Queria fazer-lhe uma pergunta fortemente alegórica, Sra. Doutora, que é a seguinte. O PS é um partido político ou é uma empresa de administração de condomínios? Eu vou tentar explicar porquê. É que, repare, o PS gera Portugal há muito tempo, só porque mais ninguém se consegue chegar à frente, cobram demasiado a quem cá vive, realmente têm as continhas todas organizadas, mas o elevador social está avariado há que tempos? Não é verdade. Não é bem assim. E há muitos portugueses e muitas portuguesas que sabem bem que foi graças à democracia que realmente tiveram oportunidades. Mas claro que queremos mais, queremos tirar da pobreza muita gente que ainda está nesse limiar, queremos dar bons salários aos jovens portugueses para que cá fiquem, para que façam este país andar para a frente e isso não se decreta. Isso é preciso ter uma ambição de crescimento económico para o país e uma estratégia de crescimento económico. Eu acho que é isso exatamente que o Pedro Nuno tem. A ideia do condomínio, sim, eu não faço essa equiparação, sabe porquê? Eu para já tenho respeito pelas pessoas que tratam dos condomínios. Não é fácil. Tem que se cuidar de todos, olha, dos idosos que lá vivem, também dar oportunidades aos jovens, refrescar a pintura e garantir que os alicerces estão seguros. Eu sou contra os esquemas de outsourcing, percebe? Os esquemas de outsourcing implicam privatizar, digamos, tudo o que tem que ser da nossa responsabilidade, dar a outros aquilo que tem que ser da nossa responsabilidade e temos que assumir essa responsabilidade. No caso concreto, se deixássemos, por exemplo, aí certa rapaziada à solta que gosta muito desses esquemas de outsourcing, bem, ainda aí íamos dar conta que o prédio podia estar até refrescado por fora, mas o elevador já se tinha ido. Tinham no privatizado, privatizam tudo, ao preço novo a mim junto, portanto é isso tudo. Ovo a metáfora muito mais longe do que eu achava que era possível.